Hoje nós iremos atrás de enfrentar o poderoso Kraken que habita nas corridas online do GTA V. Brincadeiras à parte, hoje nós iremos passar por vários desafios que, mano, estão insanos na corrida do Kraken, aonde até mesmo a gente vira um submarino pra conseguir enfrentar esse cara. E bom, vamos lá, me acompanhem, porque hoje, meus amigos, o Kraken está solta. É, galera, hoje vocês estão preparados para passar pelo Kraken? Ah, João. O Jemio já pegou o Nitro no início. Vai. Nossa, eu quero que você vai se lascar, Nicolas. Que isso? Foi o João que me bateu, que eu bati em você. Mas você que bateu no... Viu? Foi você que encostou no Lan, tá ligado? Não interessa. Nossa, eu não vou ganhar, mas o Nicolas também não vai. Que isso, Lan? É isso aí, Lan. Ô, Lan, direita aqui pra você, tá pago já. Ele quer apagar ele mesmo. Que isso? E olha, galera, não sei se vocês estão preparados, mas o Kraken vai pegar vocês, hein, galera. Pera. Dirija isso aqui, mano. É isso mesmo? É pra entrar na água? É, aperta X, velho. Eu não entendi como que desce o carro, mas beleza. Nossa senhora, por que que eu tô embaixo do... Tô flotando bonito. Ah, eu entendi como... Que coisa do carro. Você entendeu como sobe e desce, Nicolas? Ah, ele vem do jeito de um avião. Ah, Nicolas, eu não ia ter falado o seu larapio. Nossa, que ruim dirigir isso aqui, mano. Nossa, eu tô meio bieldo com o negócio. Nossa, é muito ruim dirigir isso aqui, velho. Olha o Nicolas saindo do modo submarino dentro da água, mano. É um zezão mesmo, né, velho? É, já pode desistir, João? Que isso, Lan? Olha lá. Pô, eu não sabia que tinha um carro que virava submarino nesse jogo, não, cara. Tinha super impresso esse jogo. É, eu também não. Totalmente diferente aqui. Bora, Lan, não desista, Lan. Confio em você, Lan. Lan. É isso. Nicolas, eu tenho uma ideia. Apaga um resort pro Lan, desestressar. Ou manda ele pescar. Vou mandar pescar, então. Resort, resort. Tem um de cara. Olha, mano. Estressa o cara. E não quer pagar um ravioli pro cara. Meu Deus. A gente vai entrar dentro da boca do Kraken, galera. Kraken? Que Kraken? Não é o que você usa. Creme Kraken, aquele biscoito lá, mano. Creme Cracker. É, isso aí. Biscoito não, bolacha. Não, aquele ali é biscoito. Bolacha é recheada. Não, esse aí o que ela toca. É, bolacha, creme e crack. Não, biscoito, creme e crack. E bolacha, creme e crack, o quê, mano? Nós somos todos doidos. É biscoito. Isso aí na fila. É biscoito de água e sal. Ah, biscoito de água e chá. É bolacha isso. Não, bolacha é recheada. Sarta aí. E o Game Maxby passou o seu? Passou. Muito ruim esse submarino, velho. Tô falando. É, ruim na mão do que não sabe pilotar. Cala a boca. Você tá perdido, meu irmão. Que isso, mano? Meu ódio por você só aumenta cada... Não pode ter ódio no coração, mano. Você tem que ter ódio do João. Foi ele que te atrapalhou. Eu não fiz nada. Pois sim, você foi na maldade de bater em mim, João. Eu não fiz nada. Prova? No vídeo, velho. Prova? Ué, tá no vídeo. Espera sair. Espera sair. Nossa, é muito... É muito lerdo. É muito ruim. É muito chutudo esse carro aqui, mano. Eita, prela. Tem... Tem bomba. Bomba. Parada na... Nossa, mas o Nicolas, ele tá muito na sua frente, ô Newton. Então, ele me passou do submarino aqui, velho. Não sei o que ele fez, não, mano. Tá chitado esse cara. Tá chitado. Nossa. O Nicolas soltou... Trouxou ele aqui. É que o Nicolas peidou. Nossa. Quase estourou o bagulho. Duvido bater no meio, meu tio. Vai ficar duvidando. Eu bati, eu bati. Não. Ah, o Nicolas tá preso. Vai, acelera. Pisa. Pisa no acelerador. O carro girou duas vezes, cara. E o pedestre são como as lanchas. E as lanchas são como jet skis. E os carros são... E os submarinos são como os carros. Nossa, eu já falo um negócio aqui. O meu melhor eu ficar quieto, velho. Falou, seu trouxa. Cara, eu bato na vossa bomba que era pra vocês baterem. De nada. Falou, seu trouxa. Falou, Nicolas. Ó, para de pegar vácuo, hein. Não pode pegar vácuo. Váscoo. Eu já falava vácuo. Não pode pegar vácuo. Se você ficar brincando de vácuo aí, mano. Não pode pegar isso não, hein. Bota de vizinho, João. Ih, segunda volta. Então, rapidão. Ah, mano. Eu desisto, cara. Não é possível, mano. Que bosta de mapa. Ele tá aí voltado, mano. Que mapa que vai agradar o Lã? O mapa aqui é uma linha reta. Ah, aquele mapa aqui é só apertar W. Isso. Ah, verdade. Não, mas se for mesmo assim, João. Tem que ser o de linha reta, mano. Pega um carro. Qual for o mais rápido ganho, entendeu? Ai, eu bate na água. Eu não travo o carro. Quero dizer, rapaziada, água... Ah, não. Deixa eu ver. Agora que vocês estão me alcançando, mano. O que vocês têm nesse carro aí que eu não subirei mais rápido que o meu, mano? O Nicolas tá pegando bolinhas aqui. Bolinhas? É. Pô, pra girar o carro é diferente, mano. Vai, 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 vai. Vai, calma, velho. Acelera, mano. Vamos atrás. Manda a busca. Vamos atrás do nada. Fica aí, mano. Ai, ai. Vai, vai. Vai cavaco, João. Volta. Que cavaco? Por quê? Vai. Volta aqui, meu querido. Eu não sei porque eu topo fazer essas corridas, mano. Mas, 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 o que eu atendi errado, mano? Só porque você vira um sublimarino. Foi direto no assunto. Tô de mal de você ainda, Nicolas. Não fui eu, mano. Foi, mano. Foi você que relou no meu carro automaticamente com você, tá ligado? É assim que eu sou negra que faça. Fica aí, faz calma? Eu vou com você. Cara, cara, mano. É sério, pô. É sério, cara. É sério, mano. Se eu falo, mano, eu sou bonitinho para os outros, mano. Se eu falo sério, não dito. Ah, eu entendi que o Nicolas fez pra ele passar tão rápido. Muito bom. Nossa, mamãe é muito lerdo isso aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Tô ficando louco. Tô com agonia. Parece que o cara não tá andando, mano. Mas ele tá, ué. Ele tá andando, não. Ele tá nadando. Eu bati, eu bati. O João bateu também. Sai da frente, Joãozinho. Vou pegar o vácuo. Que vácuo, Nicolas? Peguei o vácuo. Ih. Ai, as bombas regenerou. Não, ou não? Maravilha. Maravilha nada. Ai, meu carro tá indo torto. Isso, maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Que isso, mano? Não sei se bater na corrente da aula. Eu acho que eu tento de você, cara. Ai. Agora lascou o pé do frango. É só ir reto, é só ir reto o carro. Tem que inventar moda, não. Ó quem chegou. Nossa, o Nicolas foi muito pra frente. Então, mano. O Nicolas tá chitado. Eu tô falando, velho. Ele ativou o carro antes da hora. É que meu carro... Ó, parou, ó. É isso. Ficou muito antes. Vai, João. Vai, João. Olha o falou, rapaziada. Pode botar feijão na taça que... Não, como é que é? Bota feijão na panela que chegou mais um. Cara, o João foi na maldade de novo, cara. Que cara maldoso, cara. Em segundo eu fico, seu tonto. Falou! Que cara maldoso, cara. Eu rodei ele pra você, Lan. Vai, Lan. Aonde que o Lan vai? Ô, Lan, você tá na primeira ou na segunda volta? Só pra saber, assim. Na segunda. Ah, menos mal, menos mal. Agora que eu entendi como pilota-se. Mas é difícil, vai. Na moral, não gostei desse projeto de submarino, não, mano. Ai, ai. Vou ir ver o Titanic, já volto. Que isso? Ah, não. Aí, ó. Então, já que o Lan, ele disse que ela entendeu como é que funciona o submarino, dá pra gente ir de novo, né, Lan? Dá, dá, pô. Bora, bora. Vai, Lan. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ele tá com muito ânimo, não. E o Lan cedeu, família. Agora temos aí a nossa revanche. E, ó, quem é que tá, quem que é o carro verde? Ai. Quem que é o roxo? Tem uma pessoa mais aqui, não tem, não? O roxo sou eu. Ah, não, tá certo. Eu sou tonto, né, mano? Bate no Newton, bate no Newton. Não, bate no Newton do nada, não. Sai fora. Pega o vácuo do vácuo do vácuo, galera. Falou. Tá tocando rádio aqui, mano. Tão pegando o vácuo do outro. Tão no suvaco do outro. Falou, rapaziada. É nóis. Valeu, falou. Vai na frente, mano. Não, eu tô dando vácuo dentro da água. Não faz sentido isso, não, mano. Dá pra dropar vácuo dentro da água? Não, tava saindo, mas agora não tá mais, não. Eu acho que o vácuo aqui é as bolhas. Eu acho que isso aí é peidio. É, o Newton tá com o nariz do carro dele aqui, tipo... Hum, feijoada, né? Hum. Pelo menos tô com vocês dessa vez. Essa é a experiência, cara. Não fez duas, já. Cavaco. Tá um na cola do outro, cara. Desgruda. Por que eu vou explodir pro Nicolas estar do lado, mano? Nossa, na moral, o Lan ficou falando pra mim que ele instalou um explosão no carro dele ali, mano. Sai. Eu vou meter o pé do meu tipo. Falou, falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Sai, João. Sai. Cara, o João vai na maldade, cara. Mas ainda bem. Vai, João. Não. Ah, girou. Eu não fui na maldade. Eu tava no tubo. Não, nem venha. Falou. Falou na maldade de lá. Ué. Nicolas, seu otário. Nunca ativou o submarino, cara. Eu voltei como submarino. Isso aí mesmo, né, mano? Ah, cara, que tristeza. Bora, carro. Bora, carro. Vai. Assopra mais. Assopra mais bolinha. Cara, não tem nitro nesse submarino aqui? Tem um controle da Logitech, serve? Ah, isso. Não? É. Vai. Pum. Tá, deu certo. Galera, se você apertar Alt, ele dá um dash. Aí se você apertar Alt, F4, ele dá um nitro. Eu vou apertar Alt, não vai, calma. Deixa que você não subir, mas eu tô de boa. Eu apertei, não aconteceu nada. Alt, F4, ele dá um nitro. Ah, Alt, F4, né, o famoso. Ah, se bater na corrente, dá nada, não. Acho que dá. Explodiu, não sei se você viu, mas... Não, vai explodir o meu carro, né? Tu chega... Ai, deu ruim. Deu ruim, deu não. O Lã tá explodindo tudo aqui atrás, velho. Pode continuar destruindo, Lã. Cala a boca. Caralho. Isso. Mas tá mola. Eu não sei se deixar o carro raspando aqui dá ruim, o que dá, tá ligado? Ele passou por mim? Passei. E eu voltei para minha vida. Aí eu falo, rapei. O Newton tá muito na frente, cara. Valeu, rio passeado. Eu não quero que o João chegue em mim, que ele vai me girar, mano. Eu tenho certeza. No momento que ele relar na minha roda traseira, já era, mano. Vou virar um fidget spinner, cara. Mas essa é a ideia. Não, não. Tô de boa. O problema é que não tem chance. Tipo, não vai ter como eu chegar em tudo agora. É só vocês ficarem compartilhando o vácuo aí. Os caras estão mal longe de eu. Ah, então... Mal longe não. Nem venha. Tô vendo teu carro. Mal longe é uma palavra muito mais. Mano, eu não tô nem freando, mano. Mano, eu só tô no W aqui, velho. Ai, fiz carro. Próxima vez eu vou jogar no controle, mano. Olha lá, usando o rack aí, João. Vai deixar? Cada um diz o que tem. Boa. Exatamente. Eu vou usar o volante, então. Pode usar o volante. Pode. Pode. Vou comprar um volante pra amanhã, então. Mas aí vai ser um perigo constante. Comprar um volante da Shopee ali, feito com garrafa pet. Cara, essa parte do marido é muito demorada. Cara, eu arraso um ao redinho, mano, pra cima, mano. E o carro vira, velho. Eu não entendo, mano. Se vocês esperarem dois minutos aí, eu chego em vocês. Dois? É só ficar parado. Na moral? E aqui tá passando o W? Dá. Só fazer a curva fechada e é nóis. Faz uma coquinha pra minha bomba. Ai, mano. Minha bomba, parte dois. Aqui tem que dar. Vocês estão do outro lado já, cara. Não dá pra alcançar o Felizard ali, não, mano. Eu tô dando mortal. Ai, não vai dar certo. Vou capotar o carro. Capotei o carro e escapotei o carro. Caraca! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Véééééé, isso é difícil de dar importância. Você é do bichão mesmo. Nicolás! Sai daquilo! Nicolás! Tá com a milhão aqui, mano. Um vazio pra fazer o que me faz. Top 2, top 3, né, pra menos. Vai! Os inimigos se tornam aliados. Nicolás! Bora, bora! Nicolás! Mano, amizade, lãão! Sabu, cara! Cara, minha única chance é se eu meter o louco naquelas mina, véi. Vai ser isso mesmo. Cara, nessa parte aí eu vou direto. O quê? Desce, desce. Na parte da mina, sem parar. Desce! Cá o lixo, desce! Ah, o João me passou. Boa, João! Ai, meu, eu tô batendo na parede, hein. Caraca, mano. Meu carro não desce, mano. Nossa, meu Deus do céu. Acelera, Rupinho! Eu não vou meter o louco nas minas, não. Mete o louco aí, João. Galera, eu tô chegando, hein. Estourou o João, vou estourar o João. Ai! Escova aí, Nilton. Rapidão, só pra protestar. O João se explodiu. Explodiu a bomba com a bunda do carro e não foi embora, mano. Que viagem é essa, véi? E você não morreu? Não. Ah? Eu tava longe ainda, zé. Só de outra, João. A última. Ah, bate na corrente e a corrente me travou, legal. Ele que se explodiu ali agora. Vai, carrinho! Vai, carro rosita! Se trava mais uma vez, Nilton. Só a última. Me trava de novo, você acredita? Só pra fazer o teste. Dá pra ver se funciona. Dá pra ver se funciona. Vai, Rubinho! Cheguei. Ah, tentei fazer um negócio aqui pra comer caminho, não deu certo, não. Aquele abraço! E vai, eu, mano. O Lão tá logo atrás também. Ah, mas o Lão não tem como, pô. Ele passar você e eu. Ah, moleque! Não, não! Ah, eu fui chorar a corrente ali pra atrapalhar o João, que me atrapalhei, mano. Não! Nossa, eu bati na curva. Não é possível, mano. Ah, Lão não é possível. Ah, cara, o que que dava? Ah, fui tentar comer caminho ali e me lasquei, mano. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, um primeiro lugar, um segundo, o Nicolas duas vezes no terceiro, tá ótimo. Pô, mano, eu mantinho o primeiro lugar, o jogo inteiro, pra chegar no final, travar na corrente. Ah, 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 toma! É nele, vai ter comemoração, comemoração feia. Ah, 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 ah